E aí galerinha do youtuber, bem vindo ao canal do Supercell Tutoriais, o vídeo de hoje Desbloqueio de conta Google aí do Motorola Moto G5S, beleza rapaziada? Vocês estão vendo aqui ó, todas as opções que eu clico aqui ó, não, não abre o vídeo do YouTube, beleza? Então o procedimento para desbloquear a conta Google desse aparelho, deixa eu arrumar essa base, é bem simples, rapaziada, vamos usar um chip, beleza? Ó, não abre, vocês estão vendo que está bloqueado, não precisa mostrar que está bloqueado na conta Google não, para o lado desse cadeadinho aqui, beleza? Então o que nós vamos fazer para desbloquear? Os passo a passo que eu já fiz, beleza? Ou você fez aí tentando, o que nós vamos fazer rapaziada? É o seguinte, aí vamos colocar um chip, beleza? O chip aí com o PIN bloqueado, se vocês não saber como bloquear o PIN, vou deixar o link na descrição, beleza? Vamos inserir o chip aqui ó, vamos inserir, beleza? Caso não der certo de primeira, você reinicia o aparelho ou, ou, ou faça de novo, beleza? Nessa tela de bem-vindo, beleza? Ó rapaziada, lembra desse vídeo aqui, se você deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, muito importante para mim, beleza? Ó, vamos inscrever, eu vou digitar 888, é o PIN que eu coloquei para, é o PIN da Oi aqui, vou colocar nesse chip, beleza? Da VIVA 8486, beleza? Aí eu dou OK, ao dou OK, ele vai aparecer para mim aqui ó, esse cadeado, beleza? Beleza? Só assim, para aparecer um vídeo do YouTube, ela vai clicar nessa ó, puxou e fica nessa engrenagem, beleza? Vamos vir aqui em mais configurações, aqui vamos vir em configurações do Android, beleza? Aqui, né, vou vir rapaziada, em, 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 app de navegação, beleza? Ó, aqui em app de navegações, né, vamos clicar em abrir link, beleza? Rapaziada, eu não sei se serve para outros modelos, esse aqui é o Moto G5S Plus, beleza? Então, é, comente aí o modelo do seu aparelho, que eu tô mandando link, ele tem vários desbloqueios de cada aparelho, beleza? No meu canal. É, agora nós vamos vir em YouTube, beleza? Aqui em YouTube, nós vamos vir clicar em cima dele, hein? Vou tentar fazer diferente esse aparelho, caso não dê certo, vocês tentem também, beleza? Nem que fique muito grande ou muito, muito pequeno, beleza? Vamos vir em, agora nós vamos vir em, permissões, não, permissões não, é, notificações, notificações do app, beleza? Aqui em notificações do aparelho, nós vamos vir aqui em configurações adicionais, e vamos vir em, histórico e política de privacidade. Termos, política de serviço do YouTube, aí vamos clicar aqui em, aceito e continuo, próximo, não, obrigado, beleza? Eu não vou acessar meu site, eu vou tentar fazer diferente, beleza? Vou apagar aqui, vou apagar aqui, e vou escrever, é, 085, beleza? 0800 caixa, só pra fazer uma ligação, pode escrever 0800 caixa, vamos tentar 0800 caixa? Bom, ó, e vamos clicar aqui, ó, em cima do número. Vamos apagar tudo, e vamos digitar, asterisco, jogo da véia, asterisco, jogo da véia, 4, 6, 3, 6, aí vamos digitar, jogo da véia, asterisco, jogo da véia, e asterisco, beleza? Vamos clicar agora em, estatística de uso, beleza? Vamos clicar aqui na setinha, beleza? E agora, rapaziada, não, vamos vim em, vamos vim aqui, ó, segurança e localização, beleza? Aqui vamos vim em, fixação de tela, tá vendo? Ficou aqui, beleza? E vamos ligar essa opção, beleza? E clicamos aqui, beleza? E aqui ele pede pra colocar um pin no aparelho, um pin muito simples, é, vamos digitar, pin... Pin, é, você viu que, e, ó, vamos colocar o pin, pin é digital, beleza? Ó, vamos colocar assim, beleza? Vocês podem colocar igual eu, ó, um, dois, três, quatro, decora esse nome, beleza? Próximo, um, não tem como esquecer também, um, dois, três, quatro, beleza? Só se tiver muita amnésia, hein? Um, dois, três, quatro, ok, beleza? Deu ok, ele vai pedir pra colocar a digital, vamos colocar a digital. Iniciar, de novo. Vai até encher, ó. Beleza? É, aí colocamos em próximo. Entendi? Beleza, feito isso, rapaziada, ó. Ó. Feito isso, vamos iniciar o aparelho. Configurar com o novo. Ó, o que que eu falei pra você decorar, né? Já esqueceu, né? Ah, esqueceu pra procurar o médico, beleza, rapaziada? Então, um, dois, três, quatro. Ou pode colocar a digital. Se esqueceu, coloca a digital. Não precisa procurar o médico, não. Digital, você não tem como esquecer. Coloca pular. Pular. Próximo. Próximo. Não, obrigado. Aceito e continuo. Aqui, eu desmarco aqui. Beleza? O aparelho tá desbloqueado com sucesso aí, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa o like, inscreva o canal e ativa o sininho. Beleza? Ó, pronto para uso. Beleza? E é nóis. Valeu. E fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?